O único tetra campeão do mundo, o velho lobo da bola, parece ser mesmo incansável na busca por grandes marcas. Sagalo completa neste mês 50 anos de futebol. Entre as dezenas de milhares de jogadores registrados na Federação de Futebol do Rio, existem algumas preciosidades. Por exemplo, esta pasta, maltratada pelo tempo, guarda o importante registro daquele que viria a ser o maior vencedor de Copas do Mundo. No mesmo dia em que a seleção se reunir para enfrentar a Argentina, Sagalo estará completando 50 anos de futebol. Tudo começou num 27 de abril, uma data, aliás, bastante sugestiva. 27 do 4, 2 mais 7 mais 4 dá 13, claro. Vocês é que embalam nisso, daqui a pouco aí chega a gente e diz assim, poxa, vou ficar falando em 13, 13. Mas é, são as coincidências que vocês procuram, acham e eu vou junto. Na velha pasta de Sagalo, as fotos 3x4 mostram o garoto Mário Jorge, o documento da escola técnica, declarando que ele era aluno de contabilidade. Sagalo foi registrado em abril de 48 como atleta amador do América. E em 51, assinou seu primeiro contrato profissional com o Flamengo. Salário, mil cruzeiros mensais. Dia da assinatura do contrato, 13 de agosto de 51. Eu jamais poderia pensar e imaginar que de fato eu tivesse assinado num dia 13, né? Em 50 anos, quanta coisa mudou? A assinatura, por exemplo, a de 48 era assim. E essa, a atual. E o que dizer do próprio futebol? Há meio século, jogador era mal visto pela sociedade. Quando passava um jogador assim, os pais diziam, olha para aquele lado de lá. Agora é o contrário, quando passa, vira para aqui, é por ali que tem que olhar, a coisa mudou totalmente. O que não mudou em Sagalo foi, digamos, o estilo controlado de lidar com o dinheiro. Ganhar um dinheiro e saber empregar é fundamental. Anteriormente você não ganhava muito. Então, quem não aplicasse o pouco que estava ganhando na época, não chegava a lugar nenhum. Sagalo ficou muito feliz com a descoberta desses documentos pelo Globo Esporte. E se pudesse, passaria os próximos 50 anos lidando com o futebol. Eu acho que a gente tendo saúde e fazendo o que quer por prazer, que é o meu caso, e com o sucesso, eu acho que eu deverei continuar até não ter saúde para trabalhar. Parabéns, Azagalo, e uma boa tarde. E aí E aí E aí E aí